Uma parte do muro do imóvel onde funcionam órgãos da Prefeitura de Salvador na Fazenda Grande do Retiro desabou hoje. O acidente ocorreu no momento em que estudantes de uma escola municipal estavam indo para casa. Uma pessoa ficou levemente ferida no pé. Há alguns meses, os moradores da vizinhança reclamaram das condições desta construção e da ameaça de queda iminente. A Guarda Municipal informou à nossa produção que essa parte do muro não pertence à sede do órgão, mas de outra secretaria da Prefeitura. Até o momento, não conseguimos respostas da Secretaria de Ordem Pública e nem da Defesa Civil.